Pra quem acha que o CS2 na última atualização trouxe apenas Anubis e Anciente, Galinhas Nadadoras e C4 Inspecionável Vazou um segredinho da Valve que irá mudar para sempre o competitivo do CS e suas patentes Algo muito semelhante ao que já acontece no Valorant Seasons, Elos, Ranking Talvez você já tenha escutado falar sobre isso em outros canais por aí Mas não, com tantos detalhes e informações como as que eu trarei aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro1234 Quem não conhece, Gabe Follower e Ako Smithson são dois data miners de muito respeito na comunidade E ontem à noite, logo depois da atualização sair, eles encontraram algumas coisinhas que me animaram bastante Na verdade, não só a mim, como toda a comunidade no geral Mas antes, precisamos voltar no tempo Há cerca de dois anos, na Operação Broken Fang, a Valve introduziu o Premiere Competitive Um novo tipo de modo matchmaking, onde a principal diferença para o tradicional se focava numa fase de picks e bans Assim como a escolha do lado inicial, antes de cada jogo Essa versão de matchmaking mais competitiva que a original Se assemelha a serviços como Faceit e Gamers Club Não foi abraçada pela comunidade como a Valve esperava Talvez tenha sido até um fracasso No Premiere Competitive, ou então, no Competitivo Premium Os times que jogam são carregados em um sistema de veto Onde banem e escolhem mapas semelhantes ao nível profissional No início, cada equipe volta para banir dois mapas ou escolher se eles começam do lado T ou CT Ah, ok, dog, já entendemos, mas o que essa parada de 2021 tem a ver com esse novo sistema agora do CS2 que virá em 2023? Segundo o que foi descoberto por Gabe Faller e Ako Smith, sim Esse modo de jogo passou por um update e agora conta com dois novos sistemas Para começar, um placar com as melhores classificações do mundo Além de um sistema de temporadas Algo muito semelhante ao que já existe no Valorant, por exemplo No CS2 seria basicamente assim Vamos supor que durante uma season, ou então durante uma temporada, chame como quiser Você termine na Patente Supremo, que hoje é a segunda maior patente do jogo Quando a temporada acabar, a sua patente será resetada Você terá que jogar uma partida ou mais para recuperar da sua patente Porém, como lembrança, você irá ganhar um item da Patente Supremo Para representar a patente que você estava quando a última season acabou E esse item pode ser um adesivo, um broxo, um chaveiro, não sabemos ainda E foram encontrados, rapaziada, arquivos no jogo Que revelam como que funcionaria os placares desse novo sistema Eles variam de 0 a 35 e a cada 5 pontos as cores vão mudando E o legal é que atualmente estão sendo usadas as cores das raridades das skins Cinza, azul, roxo, rosa, vermelho e dourado Mano, que loucura, isso daqui é insano Tivemos acesso também de como funcionará o menu Premiere Mode no CS2 Nesse menu conseguiremos ver Placares que podem ser categorizados por regiões e temporadas Taxa de vitórias do seu squad em um determinado mapa Ou seja, você poderá montar o seu squad dentro do CS2 Eu inclusive tenho o sonho de jogar na Kerbal Game Estatísticas detalhadas de todos os jogadores do seu time Resumindo, o CS2 vai mostrar pra mim que numa squad o Luquinha está afundando o time Tudo isso em um sistema muito semelhante ao que encontramos hoje no HLTV Segundo o Gabe, ainda não temos muitos detalhes do que se trata tudo isso Mas que uma nova onda de mudanças no sistema de matchmaking está acontecendo Isso é um fato Concluímos também que as mudanças na Patentes estão próximas de acontecer E antes de vazar essas informações, eu já pensava nisso Afinal, é nítido que a Valve tem pego tudo de bom do Valorant e trago para o CS2 Foi assim, por exemplo, com o novo menu de compra que é muito parecido com o do Valorant Fora a opção de dar refound E no Valorant, rapaziada, temos muito mais patentes que no CS Lá, são 25 patentes no total, enquanto no CS, 18 Fora que no Valorant, como eu já disse, já existe esse sistema de seasons Depois de um tempo determinado, as patentes resetam Você ganha uma espécie de broche de patente, barra é o que estava E é muito legal Você pode colocar esse broche numa arma, por exemplo E vocês notaram que a M4-1S, por exemplo, o modelo agora é diferente do modelo que era no CSGO E o que mais mudou na M4-1S, por exemplo É um pequeno detalhezinho na ponta da M4 Que parece que foi feito para você pendurar algo Eu acho que será um chaveiro Na M4-4, ó, a mesma coisa Na Alp, aqui atrás Embora eu acho que isso já tinha no CSGO Enfim, rapaziada, vem coisa nova por aí Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo É muito importante para mim Estamos quase chegando a 900 mil inscritos E de 900 mil para 1 milhão é rapidinho Então se inscreva, só um clique, clique Que faz toda a diferença para mim É isso aí, rapaziada Tamo junto, valeu Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337 E até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337 E até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337 E até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337 E até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337 E até o próximo vídeo no canal com o Achoucom337